Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a prévia da inflação, que é o IPCA-15. E vamos tratar agora desse tema e, para tanto, temos uma arte preparada pela nossa equipe de produção. O que nós temos, então, de novidade? O IPCA-15, de julho, que acabou de sair, ele aponta uma variação de 0,13% nos preços e esse resultado representa uma queda de 0,56 pontos em relação ao resultado anterior. Quais os principais responsáveis pela queda do IPCA-15, de julho, então? Nós temos, principalmente, transportes e aí inclua-se a queda nos preços da gasolina e do álcool e também temos a queda no item habitação. Outro ponto importantíssimo foi a lei que estabeleceu como limite máximo para cobrança de ICMS sobre combustíveis e bens essenciais, de modo geral, uma variação entre 17% e até 18%. E isso também contribuiu para essa queda de preços e para essa expectativa de inflação. Por outro lado, os responsáveis pela alta, vamos dizer assim, pela pressão para cima do índice de inflação do último IPCA-15 de julho foram o vestuário, especialmente o item moda masculina, e alimentação e bebidas com um aumento de 1,16, notadamente o aumento do preço do leite, que ficou acima da inflação. O que nós temos, então, de concreto até agora? Nós temos, portanto, até esse momento, uma inflação acumulada de 5,79% e nos últimos 12 meses nós temos, então, uma inflação de 11,39% e a meta do Banco Central, no custo a lembrar, era de 3,5% para 2022, com uma variação de 1,5% para cima ou para baixo, podendo variar, portanto, de 2% a 5%. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.